Galera, a Outsiders, a antiga Virtus Pro, encontrou uma certa maneira de protestar no Major 2022. Vocês vão entender o que eu tô falando durante o vídeo. E eu achei isso, de certa forma, interessante. A gente vai debater sobre esse assunto, olhando nas skins dos Pro Players da Outsiders ou Virtus Pro. Eu não sei se eles vão voltar a serem chamados de Virtus Pro alguma vez, ou se vai ficar o Outsiders pra sempre. Mas é um time que se classificou pra próxima fase do Major, a fase Legends. E eles estão com um inventário bem bacana no CSGO. Vamos começar aí com o Buster. Vocês estão ligados, galera, que época de Major, os Pro Players recebem muitas skins. A gente nem sabe, às vezes, se é dele ou se alguém emprestou, mas ó, Butterfly Ruby, Alp Gangner. Essa aqui, meus amigos, sinceramente, tá sendo minha Alp favorita dos últimos tempos. Eu tô gostando mais de ver a Gangner em ação do que a Dragon Lore. Aí ele tem uma Glock Fade, umas luvinhas. Calma que vai chegar umas skins que eu tô louco pra mostrar pra vocês. Vou ver aqui os itens mais caros do inventário. Ele tem também uma faquinha que é muito famosa entre os Pro Players, né? Caraca, os Pro Players amam essa faca. Vou mandar atenção a gente, tá do Ikindar. Ele tá com umas skins interessantes também. Já achei aqui uma M4-1S com adesivos insanos. Se liga aí. Titan, dignitas. Praba, hein, mano? VP. Olha lá. Tem um VP no meio, galera. Mano, esses Pro Players da Outsiders pegaram um monte de skins com adesivos da Virtus Pro. Vocês vão ver, tem mais. Ele tá aqui também com um kitzinho de Emerald, ó. Glock Emerald, Butterfly, Gema, não é Emerald. Mas tem uma M9 Ruby aqui, maneira. Luvinha, né? Ó, ele pegou uns kits bem combinando aqui. Skins verdes. Tem uma Fire Serpent aqui também no inventário do Ikindar. Essa Fire Serpent, não entendi por que que tá com um navi, né? Meio errado. Mas, ó, aqui mais uma skin. E, sem dúvida, ele usa, tipo assim, pensando em Fire Pá, tá ligado? O ban que eles tomaram no Major. Que eu acho correto, sinceramente. Mas, então, eu vi muitos Pro Players da Virtus Pro usando essas skins com 4 Virtus Pro. Na verdade, eles tão jogando pela Outsiders, né? E eles não podem ter nenhuma ligação com a logo original do time. Eles não podem usar camiseta com patrocinadores. Não tem relação com o governo da Rússia, o time da Virtus Pro, né? Então, eles acharam umas maneiras de representar o time deles, de uma certa forma, usando várias skins com adesivos. Eu tô ligado que tem um Pro Player que tá cheio de Virtus Pro Katowice 2014. Vamos ver se é o Fleet, ele tá com um M4 da hora. Se liga, 4 Crown numa Cyrix, que massa. Achei, achei o que eu queria mostrar pra vocês. Começou. Muitos Pro Players da Outsiders estão com armas assim, ó. 4 Virtus Pro, ó. Tem algumas que é Katowice 2014 até. Tô caçando os Crafts aqui, eu vi eles jogando, né? Agora, pra achar o inventário aqui, um por um é foda, ó. Desert Goblaze com Virtus Pro. Alpia Zimov também, ó. Mano, nessa daqui eles mandaram bem. Baixa Biceps, né? A maior lenda da Virtus Pro. E o Katowice 2014 no scope da Virtus Pro, mano. Ah, achei o que eu vi na live stream, galera. Essa skin chamou muito a minha atenção quando eu vi ela na live, né? Porque eu olhei assim, caraca, uma Vulcan com 4 holográficos. Daí eu percebi, né? Ah, tá. É um Craft da Virtus Pro. Os caras da Outsiders estão utilizando. E tem uns efeitos RGB muito legais aqui, assim, ó. Ó que louco que fica. Encontrei o principal inventário aí que eu queria mostrar pra vocês. Estão no inventário do Fleet, realmente. As armas que, acredito, podem causar um pouco de polêmica, talvez, né? Esse aqui é o inventário que mais tá carregado, galera. Agora, vamos dar uma olhada no inventário do Kickert. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Ó, começamos já com uma luvinha, Crimson Kimono. Da hora. Um pouquinho de vermelho na mão esquerda. Na mão direita também, bastante vermelho. Aí tem o M9, Crimson combina muito com essa luva. Eu vi utilizando essa M4-1S. O adesivo combina muito com a skin, cara. Ficou muito massa. Fire Serpentzinha. Eu não sei porquê. A galera gosta muito desse adesivo da Cade, de 2015. E ele tem uns efeitos bem legais mesmo, holográficos. Galera, até agora, mano. Tudo que eu vi aqui, gostei muito, tá? Eu tô olhando principalmente as skins emprestadas. Que os Pro Players acabaram de receber. Esse aqui é o perfil do Jamie. Parece que ele tem uma Blue Jay. Caraca, isso aqui eu não tinha percebido. Última skin do inventário dele. Será que é Blue Jay, mano? Ó, tá bonita, tá bonita. Tem mais uma faca aqui. Nossa, tudo em chinês. Não, não é muito boa, não. Eu acho que o Jamie é aquele Pro Players mais focados, que não gosta muito de skins. Mas tem uma Dragon Lore aqui. Ah, já sei o que ele fez, mano. Eu sei o que ele fez. Ele tentou imitar o Fallen, tá ligado? Colocou aqui os adesivos dele. Uma Dragon Lore. Se bem que o Fallen usa os adesivos do time. Mas vocês entenderam, né? Ele fez a Alp dele. E aí é aquilo lá que eu falei, né? Eles estão usando essas armas, assim, nos jogos, né? Com os adesivos da VP. Às vezes eles já tinham os Crafts também. O que vocês estão achando do Major, galera? Deixem embaixo nos comentários. Amanhã tem a próxima rodada do Major. E eu vou estar acompanhando, sem dúvidas. E vou deixar indicado aí o vídeo do inventário do Monezzi e seus parceiros lá da G2. Assiste aí que tá bem legal. São as skins mais tops até agora que a gente viu no Major 2022 de CSGO. Vamos junto, galera. Um abraço. Falou!